Aleluia Ok, olhe para cá um pouquinho, por favor Cutuca o seu irmão e diga assim Fica calminho agora, fica calminho agora Fica calminho agora Fala para ele assim Recebe a unção do mineiro Fica carminho, 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 carminho Ok, muito bem Para quem tem alguma dúvida, eu não sou o Baruch Ok, não sou, não sou não Mas eu queria que você ficasse de pé comigo nessa noite Preste atenção um pouquinho querido, por favor Para nós tem um significado muito importante Estar na casa do Senhor A casa do Senhor é lugar da presença de Deus Diga amém se você entendeu A casa do Senhor é lugar de milagres Amém? A casa do Senhor é lugar de comunhão Nós estamos aqui Porque o Senhor está aqui Todos nós aqui Temos uma história Todos nós Todos nós Fomos alcançados por Deus De uma maneira Sobrenatural Particular E isso nos faz Seres únicos Nós estamos aqui Para engrandecer E louvar o nome do Senhor Eu queria que você Com a pessoa que está do seu lado Duas, três, quatro pessoas Quantas você conseguir Que você faça ilhas de oração Nós queremos falar com Deus nessa noite Agradecer ao Senhor Pelo privilégio que nós temos De servir ao Senhor De amar ao Senhor Faça ilhas aí de oração Em nome de Jesus Meu irmão Ajude-se com quem está do seu lado aí Uma das coisas que eu tenho Mais clamado ao Senhor Nesses dias É que a igreja do Senhor Proclame o reino do Senhor Nós existimos para isso Para proclamar O reino do Senhor O reino de Deus Não terá fim Nós somos cidadãos desse reino Amém? Queria que você levantasse a sua voz Começasse a orar E glorificar a Deus Comece a agradecer ao Senhor Pela noite que o Senhor Tem nos dado aqui hoje Comece a adorar o nome do Senhor Comece a agradecer ao Senhor Pela vida do Baruque Dos irmãos da banda Para que essa noite aqui Seja uma noite de adoração Seja uma noite cheia Do poder de Deus Da graça do Senhor Da glória do Senhor Neste lugar Levante a sua voz querido Levante a sua voz Levante a sua voz Se faça ouvir nesse lugar aqui Querido Comece a glorificar o nome do Senhor Aqui nessa noite Dizer obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela tua presença Obrigado pelo teu reino Senhor Obrigado Pai Louvado seja o teu nome Senhor Engrandecido seja o teu nome Bendito seja o teu nome do Senhor Oh Deus Graças te damos Senhor Graças nós te damos oh Deus Graças nós te damos oh Deus Te damos graças Porque de uma forma Assombrosa Maravilhosa O Senhor nos criou oh Deus Nós te damos graças Senhor Te damos graças oh Deus Pai Celeste bendito Nós te louvamos nessa noite Porque o Senhor Porque o Senhor é o nosso Senhor Único Porque o Senhor é a razão Da nossa vida Porque todas as coisas oh Deus Cooperam Pro nosso bem Porque amamos ao Senhor Nós queremos declarar isso Essa noite O quanto nós te amamos oh Deus O quanto nós te adoramos O quanto és precioso pra nós Oh Pai A importância maior hoje Aqui neste lugar É o Senhor E nós queremos te receber Com toda a honra Com toda a glória Porque teu é o domínio Teu é o poder Nenhum nome é maior Do que o seu Senhor Pai Nosso coração hoje Que quer se dobrar Diante do Senhor Porque nós sabemos oh Deus Que enquanto nós vamos adorar O teu nome Enquanto nós vamos louvar O teu nome O Senhor vai operar Maravilhas no meio de nós Oh Deus Eu tenho certeza Disso esta noite Que o Senhor estabeleceu Este tempo Este lugar aqui Pra que o Senhor Toque vidas oh Deus Eu quero declarar isso Pela fé Que pessoas aqui Esta noite Vão sair curadas Pra glória Do nome do Senhor Obrigado Pai Porque nós sabemos Que aonde o Espírito Do Senhor Está Aí a liberdade Oh Deus Nós não nos sentimos Oprimidos Nós não nos sentimos Amarrados Nós estamos livres Pra glória do Senhor Pai Fica a vontade Entre nós Senhor Que nada oh Deus Nada Absolutamente nada Entendemos deste lugar Todo principado Toda potestade Toda armadilha Toda palavra contrária Nós rechaçamos deste lugar E liberamos aqui Senhor Uma palavra A palavra é O Senhor Está neste lugar Ele é dono Das nossas vidas Nós te adoramos Senhor Que o Senhor Que o Senhor Possa executar Maravilha Aqui hoje Pai Somos o teu povo O rebanho Do teu pastoreio Aqui não há uma fraca Senhor Aqui há ovelhas Do teu rebanho Tu és o povo Pastor Nós te adoramos Oh Deus Pra glória Louvor E honra Do teu nome Se você crer Nesta oração Aplauda o nome Do Senhor Aí Faz barulho Em nome de Jesus Amado Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Pode se assentar Um pouquinho querido Nós estamos ainda Finalizando Todo o acerto aqui Mas eu queria Deixar algumas coisas Relevantes Para você Aqui Hoje É Eu creio Numa igreja Relevante Para a sociedade Eu não creio Numa igreja Fechada em quatro paredes Ou uma igreja Que milita Por si só Mas eu creio Numa igreja Que é plantada Pelo Senhor Para fazer Diferença Aonde ela está Você crê Diga amém Diga amém Nós temos Um grande objetivo Como povo de Deus Nosso primeiro objetivo É ganhar a nossa casa Quantos aqui Estão lutando Para ganhar a sua casa Seu marido Seus filhos E sua esposa Levante a sua mão Querido Por favor Vou dizer uma coisa Para você Continue perseverando Não desanime Não desista Sabe por quê? Porque a última palavra Sempre é do Senhor Sempre é dele E você vai ver Seu marido Sua esposa Seus filhos Entrando pelas portas Da casa do Senhor Para adorar o nome do Senhor Quem crê nisso Diga amém Meu irmão Segunda missão Que nós temos É ganhar a cidade Onde nós estamos Pergunte para quem Está do seu lado assim Você tem falado de Jesus Para as outras pessoas? Pergunte para ele Você tem falado de Jesus Para as outras pessoas? Nem falado de Jesus? Quantos aqui? Quantos aqui? Quantos aqui? Compram sempre No mesmo supermercado? Levante a mão No mesmo supermercado Eu também compro Sempre no mesmo supermercado Quantos aqui abastecem o carro No mesmo posto? Levante a mão Levante a mão Ok E o restante faz o quê? Bingo Sorteia qual posto? Qual supermercado é Deixa eu falar uma coisa Para você É impossível Que todos os dias Você frequente Um supermercado E um posto de gasolina E as pessoas Nunca tenham ouvido Falar de Jesus Naquele lugar Nós precisamos Entender que Deus Nos escolheu Para pregar o Evangelho A razão máxima Da nossa vida É pregar o amor De Deus Falar do amor Do Senhor Jesus Como igreja Nós temos a incumbência De ganhar esta cidade Para o Senhor Jesus Cristo Amém Meu irmão Amém Nós queremos ver Itatiba Aqui aos pés Do Senhor Jesus Proclamando a glória Do Senhor Vivendo tempos De alegria Na presença Do Senhor Nós temos A grande A grande oportunidade De viver Num país Onde não nos é Tolido A oportunidade De celebrar O nome do Senhor Hoje por exemplo Se você ainda não deu Dá uma olhadinha Para trás Olha a quantidade De pessoas Que tem neste lugar Aqui hoje Olha só Que benção Olha que benção Não nos é impedido Poder nos reunir Para adorar O nome do Senhor Isso é uma benção Meu irmão Isso é uma benção Mas países perseguidos Preste atenção nisso Por favor Isso aqui é muito importante Talvez isso aqui Mude hoje um pouquinho A história da sua adoração E do seu louvor Há países perseguidos Que crescem No Evangelho Muito mais do que nós E nós temos Toda a liberdade Para nos reunir Aonde nós quisermos Para fazer o barulho Que a gente quiser Para o nome do Senhor Jesus Estou dividindo com você Você veio aqui hoje E eu estou me sentindo No direito de compartilhar Com você Uma visão A visão A visão de ganhar Esta cidade Para o Senhor Jesus Cristo Aonde você foi plantado Ei querido Não me interessa Qual é a sua denominação Não me interessa Para mim Qual é o tipo de doutrina Que você segue Isso para mim Não é importante O importante é que Aonde você foi plantado Seja um luzeiro de Deus Nesta cidade Meu irmão Seja um mensageiro Seja um profeta Do Senhor Para essa geração Sabe por que Porque nesse exato momento Pessoas estão morrendo Nesse exato momento Pessoas estão se drogando Nesse exato momento Na cidade de Itatiba Tem muitas pessoas Caminhando Para o inferno Que Deus aqui Nesta noite Nos avive Aqueça o nosso coração Para sairmos daqui Para fazer a diferença Onde nós estivermos Amém? Amém? Um dia alguém Falou do evangelho Para você Um dia alguém Falou de Cristo Para você E hoje você está aqui Glória a Deus Por isso Você está aqui Mas você está aqui Com uma missão Anunciar e proclamar O reino do Senhor Até que ele volte A boa notícia é Ele vai voltar Ele vai voltar Nós estaremos com ele Você imagina Que bênção vai ser Nós estarmos no céu Adorando ao Senhor Imagina a multidão Que vai estar conosco Vai ser uma festa Interminável Eterna Para a glória Do Senhor Jesus Cristo Amém? Glória a Deus Seja muito bem-vindo A igreja do Nazareno Seja muito bem-vindo A este lugar Que o Espírito de Deus Possa promover Coisas excelentes Para a sua vida E para o seu coração Amém? Baruque ainda não chegou Não é? Já chegou? Não, ainda não Ainda não chegou Então nós vamos fazer Algumas coisas Que competem Ao povo de Deus Ao povo de Deus Eu queria que você Preparasse o seu coração Neste momento Quero chamar os Diáconos que vão nos ajudar Nos dízimos e nas ofertas Nós temos esse costume Nós temos esse costume De entregar ao Senhor Aquilo que é dele E gerar como adoração Uma oferta Agradável Ao Senhor Eu gostaria que você Pegasse a sua oferta O seu dízimo Colocasse a sua mão No seu coração Nós queremos orar por você Em nome de Jesus Nesta noite Nós queremos orar Eu vou chamar o pastor Fausto Para fazer a sua oração Nós queremos orar Vou pedir que os irmãos Já cheguem aqui à frente Os diáconos Nós queremos se abençoar Nesta noite Em nome de Jesus Feche os teus olhos Amados Vamos falar com o Pai Eterno Nós te agradecemos Deus Nesta noite Pelo privilégio Tão grande que temos Deus De ter adentrado Ao teu santuário Pelo privilégio da vida Por todos os recursos Desta terra Que o Senhor tem Colocado em nossas mãos Pai Segundo a tua palavra Deus Colocamos deste altar Agora Não somente os dízimos E as ofertas Do teu povo Mas colocamos a vida Da tua igreja Pai Pedimos a tua bênção Bênção que prospera Que não acrescenta dores Deus Nesta hora Visita O celeiro do teu povo Trazendo a abastança Aquele que passa Por uma dificuldade financeira Deus Pedimos que a tua boa mão Se estenda nessa hora Trazendo um milagre Deus De prosperidade O milagre de renovação Acenhoramos Certos Da tua resposta Certos Da tua generosidade Em Cristo Jesus Te louvamos E agradecemos Por tua bênção Hoje e sempre E se você crê Diga Amém Graças a Deus Faça com alegria Mas na presença de Deus Sai do teu lugar Traga o teu dízimo E a tua oferta Ao Senhor Amém Amém Amém. 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 Nós estamos aqui diante de Deus. Rapidamente, querido, se você quer fazer isso, saia do seu lugar, venha neste altar. Se não, onde você está, coloque a mão no seu coração. Se você tem alguma necessidade, igreja, fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos a Deus, te agradecemos aqui. Este tempo tão especial de adorarmos a Deus, mas também de sermos transformados através da oração, pelo poder que em nós opera, na presença de Deus neste lugar, como igreja nós clamamos, como igreja nós entregamos, como igreja nós confiamos, que só o Senhor é Deus, que a sua grandeza está sobre nós, está neste lugar, nesta noite, para que teu nome seja glorificado, sobre toda ação de cura, sobre toda ação sobrenatural, sobre todo milagre aqui Senhor, realizado nesta noite, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, nós apresentamos aqui Deus, todas as necessidades, daqueles que estão ou não estão neste altar, daqueles que nesta hora carecem de um toque, daqueles que nesta hora carecem de uma restauração, de uma restituição, por isso ó Deus, o Senhor é bem vindo em nossa vida, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos o nosso tudo ao Senhor, para dedicar ao Senhor, talvez ó Deus, alguns aqui estejam dizendo, questionando, sobre algumas aflições da vida, sobre algumas dificuldades contemporâneas, sobre o peso ó Senhor, que muitas vezes se tornou um jugo na vida dos teus filhos, Pai, mas que nesta noite, todo lábio se cesse de toda murmuração, que todo coração se abra, para receber a paz que excede todo entendimento, que toda vida nesta noite, se renda aos teus pés, verdadeiramente como tu és, Senhor forte, Senhor poderoso, por isso nós não desistimos Senhor, estamos nessa aliança de fé, porque confiamos que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais em nossa vida, para fazer infinitamente mais, em todos aqueles que carecem, em todos aqueles que desejam algo a mais para a sua vida, pode nos tocar, pode realizar, pode operar, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, nós profetizamos nesta noite, restauração, restituição, cura do Senhor, sobre todo o necessitado, para a glória de Deus, o Senhor intervém sobre toda a situação contrária, e por isso cremos no Senhor, e sabemos que só o Senhor é Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor, ensina-nos a Deus, na estrada da vida, andar retamente ao Senhor, não desistindo, não vacilando, não nos rendendo ao fracasso, mas nos levantando, pela sua poderosa mão, para dizer, vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena viver com Deus, vale a pena servir a Deus, porque eu sei que Deus está comigo, Deus está com você, e Deus está aqui nesta noite, recebe a sua bênção, recebe a sua cura, recebe a sua restauração, para a glória de Deus, amém e amém, se você pode nesta noite, levante as suas mãos aos céus, comece a agradecer a Deus querido, Ele é a motivação maior, Ele é a razão única de estarmos aqui, o nosso foco, que o Senhor Jesus Cristo, seja promovido nesta noite, que o reino de Deus, seja celebrado, que a sua vida, seja tocada, seja transformada, seja impactada, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, Deus, se você pode nesta noite, levante as suas mãos aos céus, e comece a agradecer a Deus pela sua vida, é uma noite de louvor e adoração, mas é uma noite também de nós entregarmos a nossa vida em adoração a Deus, aonde você está, crente, você aí no seu lugar, levante a sua voz, não fique admirando, não fique aqui como um mero espectador de nada, mas que você possa ver a glória de Deus tocar a sua vida nesta noite, o seu coração, mudar a sua história, transformar a sua realidade, fale com Deus, agradeça Senhor, eu te louvo de todo o meu coração, eu te louvo Senhor com toda a minha vida, eu te adoro, bendito seja o Senhor, tu és santo, tu és único, tu és grande, Senhor, vem em mim nesta noite, Senhor manifesta o seu poder e a sua glória sobre nós, nós te louvamos a Deus por esta oportunidade, te louvamos a Deus porque o Senhor não desistiu de nós, te louvamos a Deus porque na vida de tantos irmãos, o Senhor tem manifestado a sua graça, o seu poder, a sua palavra para a glória de Deus, nós te louvamos, se você ama o Senhor, se você tem motivos para agradecer a Deus nesta noite, com as suas mãos nos céus, aplauda o Senhor com toda a sua força, de todo o seu coração, Cristo é glorificado, Cristo é exaltado, bendito seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos, ainda de pé, nós queremos orar pela nossa cidade ditativa, como nós já estamos todos aqui, vamos erguer um clamor pela nossa cidade, queria fazer algo um pouquinho diferente, que você aponte em direção a sua casa, você que conhece, talvez, bares que precisam ser fechados, terreiros de Umbanda que precisam ser fechados, você possa erguer suas mãos e clamar pela salvação da sua cidade, da sua casa, aí onde você está, aponte para o lugar, em direção a sua casa e peça a libertação do Senhor. Pai, nós queremos orar pela nossa cidade ditativa, ó Deus, Pai, oramos pelos nossos lares, Pai, para que haja libertação, para que haja salvação, ó Deus, ó Pai, existem coisas... Só o Senhor pode fazer, ó Pai, ó Pai, que esta noite o Senhor possa ouvir o clamor do Teu povo, que o Senhor possa ouvir o clamor da Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, que haja libertação nesta cidade. Pai, nós queremos declarar que todo o beco, toda a obra satânica, seja quebrado, ó Deus, todo o ponto de distribuição de drogas, seja fechado e falido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pai, nós queremos repreender toda a obra de espiritismo, toda a obra de macumbaria, toda a idolatria, Senhor, que caia por terra abaixo, ó Deus. Pai, que as pessoas da nossa cidade conheçam, ó Senhor, o único Deus vivo, verdadeiro, que está vivo, ó Pai. Nós queremos orar, ó Pai, pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, nesse momento comece a tocar, toque os hospitais, ó Deus, que haja cura, que haja cura nos enfermos da Santa Casa, ó Pai, pessoas que são enfermas nos lares. Deus, que o Senhor possa trazer a Tua libertação, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Pai, que o Senhor possa perdoar os pecados da nossa cidade, ó Deus. Nós pedimos perdão, ó Deus, por tantas coisas que o Teu povo e a Tua cidade têm feito, ó Pai, contrário ao Senhor. Pai, nós oramos pelos governantes dessa cidade, nós oramos, ó Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua graça, ó Deus. Ó Pai, que enquanto estivermos aqui louvando, que enquanto estivermos aqui adorando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue a trabalhar, ó Pai, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas pessoas que nós amamos, ó Deus. Que o Senhor nos livre de vermos o mal, ó Deus. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da cidade de Itatiba, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. O reino de Deus proporciona para a gente alguns privilégios, muito especiais. O maior de todos é conhecer servos de Deus. Esse moço aqui é um servo do Senhor. Baruque tem influenciado uma geração inteira, um povo inteiro. Mas assim, nós temos alguns amigos em comum, pastores, e o que eu mais escuto a respeito desse moço aqui é um coração de servo. Gente que ama o Senhor, que vive para o Senhor. E para mim é uma grande alegria essa noite receber o servo do Senhor, Paulo César Baruque, para ministrar e adorar ao Senhor junto conosco. Você é muito bem-vindo aqui, junto com a Rebeca. É isso? Seja muito bem-vinda, viu, querida? Que Deus te abençoe. Prazer em recebê-los aqui. Fique em casa. Você está em casa. Você está em casa. Muito obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que recepção boa, não é? Assim a gente fica até mais feliz ainda, não é? A gente chega na casa de alguém e a gente é tão bem recebido assim, a gente consegue ficar mais à vontade. E eu estou muito feliz por estar na casa do meu Deus, do meu pai, juntamente com vocês, meus irmãos. Alegria para o nosso coração estar aqui com os meninos da banda também, todos eles. Bonitos hoje, hein? Eu fico caprichado aí no visual. E a minha esposa está ali como foi apresentada, a Luana, essa moça que está do lado da Rebeca, é a futura esposa do Juninho. Assim a gente crê, a gente está orando para isso. Ele está precisando, viu, irmão? Casar. Oh, Senhor, eu tenho misericórdia da vida dele. Juninho é o baterista lá. E também no som está o Douglas. Faz assim com a mão, Douglas, para todo mundo te conhecer. Olha para cá, Douglas. Aí, o pessoal vê que você é bonito. O Douglas é solteiro, viu, irmãs? Ajuda ele em oração aí, por favor. É um homem de Deus, um menino de Deus também acompanha a gente. E o desejo do nosso coração nessa noite é ser bênção para o teu coração. Eu sei que você já é abençoado pelo Senhor. E o nosso desejo, o nosso intuito aqui é ser bênção para a tua vida e para o teu coração. Que ao final deste culto você, de fato, tenha sido ministrado pelo Espírito Santo de Deus através das canções, através de tudo que nós vivemos neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Violão, está aí? Está afinado? Um abraço para os irmãos palmeirenses, viu? Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Segunda, né? Isso passa, viu, irmãos? Eu já passei por isso. Esse ano a gente foi campeão da Libertadores, né? Isso é um deserto que passa. Não se preocupa, não. Não fica triste, não. Nem desanima. A gente trouxe um presente para vocês também, aniversário da igreja. A gente trouxe um amigo nosso, do coração. Eu queria que ele viesse aqui à frente. Cadê o Lito? Lito, está aí? Lito? 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 Aí, Lito. Esse é o Lito Atalaia, gente. Aplauda o Senhor pela vida dele. Ele é um rapper de Jesus. E antigamente eu falava assim, olha, é importante ter rapper na casa de Deus, porque os presidiários precisam conhecer Jesus, olha. É preconceito. É que rapper tem mania de falar, todo mundo, mão para cima. É preconceito que eu tinha, mas eu já entendi, já pedi perdão, inclusive. E não é só preso que gosta de rap, não. Muito pelo contrário. Muita gente de alta sociedade consegue, ou culte bastante o trabalho de rappers como o Lito. E eu aprendi a gostar muito, sou abençoado pela vida dele. E louvo a Deus por ministérios como esse. Diferente, né? Porque a gente está acostumado muitas vezes, mas que Deus tem usado poderosamente também para chegar em lugares que às vezes a gente não consegue chegar. E o Lito vai cantar já com a gente, logo no começo aqui, uma canção que eu compus com um amigo meu chamado Tiago Bruller. E quando eu escrevi essa canção, eu imaginei as pessoas cantando como a gente canta quando está tomando banho. Você já cantou no chuveiro alguma vez? Eu sei, você já pegou um frasco de shampoo, fingiu que era um microfone, né? Aí, todo mundo deu risada do que aconteceu já na sua vida, né? E a gente vai cantar com essa mesma liberdade, como se ninguém estivesse nos vendo. Só que ao invés de chuveiro de água, é chuva da graça de Deus nesse lugar, nessa noite, amém? Então, sinta-se à vontade para louvar o Senhor com alegria, neste lugar, a canção é assim. A minha força é refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar, rocha abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti, só que ninguém toma banho sentado, né? Então, fica de pé aí pra gente cantar junto com alegria. A minha força é refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar, rocha abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti, aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho. Tua paz comigo está em meu coração, mesmo em dias de escuridão. Então, minha alma canta, aleluia, aleluia, posso descansar, aleluia, aleluia, posso confiar. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh-oh... Bate, 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 me bate o peito Me lembro do gretos, branco, esperto Acorda aqui, dorme, que carro com medo Vivo, sacode, que faz o que pode Matindo se fosse comigo Tindigo, tindigo, que te quero vivo Cuidado, amigo, com o inimigo A vida não é brincadeira, caneta É arma, não toque fogo Cuidado com o fogo, cuidado do jogo De novo, moleque, tá aí no moço Faço a minha parte, você vem, honrando os meus Todo mundo, mão pra cima Minha glória é de Deus Aleluia, aleluia Posso descansar Aleluia Aleluia Posso confiar Aleluia, todo mundo assim diz Aleluia 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 Só se você passou desodorante, tá irmão, por favor Aleluia, todo mundo Deus merece mais Deus merece mais Aleluia Aleluia Eu posso confiar Todo mundo assim Ó, Lito Ó, Lito, tem um rap com o nome da cidade aqui, Itativa A voz de Deus é a quem manda, ele tem voz ativa E manda também aqui na cidade de Itatiba Meu Deus é bom, ele tem o dom Se liga então no que eu falo, se liga sangue bom Quando meu Deus manda o diabo ficar pequeno É assim no céu e na igreja nazareno Ele dá as ordens, ele é quem comanda Tô com o Baruque e também tô com a banda Faço a minha parte quando eu pego o microfone L. Atalaia, eu já disse esse é meu nome Com meu Deus dele eu tenho orgulho E se você também tem, então faça barulho Eu sou um louvador de louvar, eu tenho fome Pastor Carlos, Deus abençoe-se, esse é o nome Esse é o homem, obedece a Deus Barulho mais uma vez, todos os manos meus Glória a Deus Glória a Deus Esse é o Lito Atalaia, a palavra sonhou pela vida dele Bem forte, com alegria Fica aqui Lita É o seguinte Recentemente teve uma cantora secular que falou que Dizer que se é, que se pode ser filho de Deus É pretensão dos crentes Mas é porque ela não conhece a palavra de Deus Que diz que a todos quantos receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Quem é filho de Deus levanta a mão e diga Obrigado Senhor Filho de Deus Eu sou filho de Deus Muitos pecados Se eu se libertei Posso cantar Posso viver Posso falar Por favor os dois aqui Por favor os dois Por favor Por favor Vocês não estavam dançando aqui Vamos dançar lá pra eles Venho agora Venho sem demora Pode ficar um de cá Pra não atrapalhar, ficar junto Não mais solidão Não escravidão Eu sou livre Venho agora Venho sem demora Aceitar a vida Não mais solidão Não escravidão Eu sou livre Olha você Filho de Deus Por teus pecados Se eu se libertei Pode cantar Pode viver Você pode falar Você é filho de Deus Por teus pecados Se eu se libertei Por me Pode cantar Pode viver Você pode falar Vem agora Venha sem demora Aceitar a vida Não mais solidão Não escravidão Não escravidão Seja livre Vem agora Vem sem demora Aceitar a vida Não mais solidão Não escravidão Seja livre Seja livre Maior é o que está em nós Eu que no mundo está O velho O homem já morreu Transformador Gestorador Somos livres Maior é o que está em nós Eu que no mundo está Formado Gestorador O que vocês são? Eu sou filho Na palma da mão assim Filho de Deus Van Uess Maio é o que está em nós Porque o quilômetro está no pé do homem já morreu Então virá se levantar Transformados, respiradores O que vocês são? Vamos assim agora Hey! Oh, come on! Hey! 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 Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Se passou desodorante, levanta o braço, irmão Hey! Faz isso! Filho de Deus Vê se aguenta o sofrimento, fica firme Eu sei que tá difícil aí Mas não desanime Não esquece A prece do justo tem valor Esquece toda dor e vê se lembra do amor que ele tem Por você Pra sofrer Por você Pra morrer Por você Pra você Não morrer Ele creu em você Lembre tudo que ele fez Então acredita nele Toda, toda, toda Filho de Deus Não precisa me dizer Há quanto tempo Já gasto e perseguem Não te morrer E você nem sabe porquê, né? Quanto tempo foi Inimino Se perseguem Mas o nosso amor Ele somente crê Ele é Somente é O eu sou Ele é o eu sou É quem honra Tua fé Cada estreito E faze E briga Tá contigo Passa um barulho Quando eu disser glória Você me diz Deus Glória Deus Glória Quando eu disser glória Você diga Deus Glória Deus Glória Jesus 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 O maior é o que está em nós Do que o que no mundo está O velho homem já morreu E não irá se levantar Transformados O que vocês são? Somos livres O maior é o que está em nós O velho homem já morreu E não irá se levantar Transformados Transformados Somos livres O que vocês são? Obrigado, viu, mano? Pela participação especial de vocês aí Nem Salomão teve uns bailarinos desse Obrigado, viu, pela participação? Já, já a gente vai ficar sentado, tá bom? Mas fica em pé só um pouquinho Canta com a gente assim, ó Marchando pra lá, pra lá Todo mundo pra lá Alegreio quando me saiu Senhor Alegreio quando me disseram Vamos Mais uma vez Alegreio quando me disseram Vamos Alegreio quando me disseram Oh, 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 oh Vamos A casa do Senhor Se o Espírito de Deus Se pode em mim Se pode em mim Eu canto Eu canto Alegreio quando me disseram Alegreio quando me disseram Não Alegreio quando me disseram Oh, 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 oh Alegreio quando me disseram A casa do Senhor Se o Espírito Santo de Deus se move com liberdade em nossas vidas, eu grito Se o Espírito de Deus se move em nós, dançamos como o rei Davi Eu danço Alegrei-me quando me disseram Vamos ao aniversário da igreja Nazareno em Itatiba, adorar ao Senhor A casa cheia da sua glória, é muita bênção Tem muita vitória, a cara feia ficou lá fora E a feiura mandamos embora Só tem bonita e abençoada aqui, então o céu leva ao Senhor Ó quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos Com os meus irmãos, ó quão bom e quão suave viver em comunhão Com os meus irmãos, com os meus irmãos A igreja está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória A hipocrisia ficou lá fora E a falsidade mandamos embora É muita festa, é muita festa Aqui na casa do Senhor Com os meus irmãos, ó quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos Você já dá uma olhadinha no seu lado esquerdo e lá direita E vê a pessoa maravilhosa que está do seu lado aí Dá uma olhada aí, mano Cumprimentes, nem que seja com os olhos Se quiser dizer pra ele, eu te amo em Cristo Jesus Se quiser dar um abraço, dá um abraço nesse abençoado aí Nessa abençoada É bom, é suave estar em comunhão nessa noite Juntamente com os casados Quem é casado, levanta a mão da aliança aí Deus fez o milagre da nossa vida, né, meu irmão? Ele fez Com o solteiro Isso é um grito de desespero do povo Que povo tá desesperado, já Aqui na banda tá todo mundo feliz Tá todo mundo contente Mas tem um probleminha Eu vou dizer pra você qual é que é Esse cara aqui Esse cara é quem é que Ele é palmeirense E ele é São Paulino Tem algum Santista aí, levanta a mão Oito pessoas, é um recorde Corintiano Se você já foi no estádio de futebol alguma vez Levanta a mão e confessa o pecado agora Você viu que lá a polícia fica no meio da torcida Não é assim? Fica a torcida de cada lado e a polícia no meio Pra não dar briga Mas aqui tem São Paulino Do lado de palmeirense Do lado de corintiano Do lado de Santista Porque acima da bandeira do time de futebol Está a bandeira do Evangelho de Jesus Oh, aleluia, Senhor Obrigado pela comunhão, Pai Tem que haver mais gritos de alegria e júbilo Aqui do que tem no Maracanã No Pacaembu No Palestra Itália No Morumbi Respire fundo E glorifica o Senhor em alta voz Você que faz parte Da torcida organizada Comprada Pelo sangue de Jesus Com os meus irmãos Com as minhas irmãs Com os meus irmãos Com as minhas irmãs Ó, quão bom e quão suave Viver em comunhão Com a família de Jesus Cristo Reunida neste lugar Minha vida que era muito louca Só faltei correr atrás de avião Mas Jesus entrou No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Tem mais alguém aqui que é parente de nordestino como eu? Eu sou filho de pernambucano com o Sérgio Pana Então eu gosto mesmo É de farinha, macaxeira E gosto da alegria Que o povo nordestino Adora ao Senhor Jesus Com liberdade Com gratidão É assim que precisamos fazer Nessa noite Essa canção é um testemunho E se você se alegrar com esse testemunho Glorifica o nome de Jesus Essa canção fala daquilo que Deus fez Na vida de um homem chamado Janires E é um pouco do que Ele pode fazer na vida de cada um de nós Transformar a nossa vida e nosso coração E nos garantir morada no céu Obrigado Senhor Eu era magro que dava dó Meu paletó listado tinha uma lista só Mas Jesus entrou no deserto Inundou meu coração Inundou meu coração Jesus entrou no deserto Inundou meu coração Jesus entrou no deserto Jesus entrou no deserto Inundou meu coração Sem Jesus Cristo é impossível Se viver neste mundão Até parece que as pessoas Só tão morando no sertão É faca com faca É bala com bala Metralhadoras e canhões Até parece que nas faculdades Só tão formando lampião E lampião e lamparina Vela acesa e candeeira Nunca vai salvar ninguém E ainda assim vai gastar dinheiro E esse dinheiro que anda mais curto Do que perna de roda Filosofia de malandro No bolso dele bota mais no caçom E o que tá faltando de amor Tá sobrando iniquidade Todo mundo sobe e ando Pelas ruas, pelas ruas da cidade Se essa rua, se essas ruas fossem minha Eu pregava cartaz Eu comprava spray Escreviava nelas todas Mas diz as que dão doer Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro pelelé Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro pelelé Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Eu sou grato por tudo que tem O tesouro maior desse mundo Me foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida Alegria Amigos, família Muitos irmãos Foi Jesus Meu amigo Verdadeiro Amigo de todas as horas Que fez tudo ao me dar a salvação Louvarei ao Senhor Em todo o tempo Seu louvor Estará Continuamente Assuma esse compromisso com o Senhor Em meus lábios E não somente, mas também No coração Jesus Cristo Será sempre A nossa canção Amigo de todas as horas Iê, Iê Iê, Iê Ola Iê, Iê, Iê Ola Jesus E eu Louvarei Louvarei Ao Senhor Sinta-se livre pra se expressar Com louvor diante do Senhor, com alegria Faça isso Jesus Cristo será Que é sempre A nossa canção Jesus Jesus Ele é o grande eu sou Deus é Manuel que habita em Deus os louvores do seu povo Iê, 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 o mar Iê, 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 o Jesus Cristo Serás A nossa canção Amém A palda mais forte o nome de Jesus Ele é digno de toda a honra, toda a glória Aleluia Ele me amou Ele me ama Ele me amou Ele me amou Ele me ama Ele me amou Me ama Ele 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 me ama Não pereça É por causa do amor de Jesus Que nós nos acordamos nessa manhã Por causa das misericórdias do Senhor Que se renovaram sobre as nossas vidas E que são portanto a causa de nós não sermos consumidos Tudo isso por causa do amor de Deus Tudo isso por causa da escolha dele em nos amar a cada dia Que você se abra nessa noite Que o teu coração se abra nessa noite Para todo o amor que Deus tem para derramar sobre o teu coração E sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os teus sonhos Sobre os teus projetos Que nessa noite Que nessa noite nós sejamos gratos ao Deus Que é amor Que é amor presente neste lugar, nesta noite Se você puder Se você acredita de fato Se você já recebeu deste amor na sua vida Eu te convido a levantar as suas mãos aos céus Em forma de gratidão E dizer muito obrigado pelo teu amor, Senhor Ninguém poderia me amar tanto assim A ponto de dar a sua própria vida em meu favor Não há em mim nenhum merecimento Mas a tua escolha Alcançou a cada um de nós, Senhor Obrigado pelo teu amor, Deus Aleluia Aleluia Oh, aleluia Teu amor nos cura neste lugar Nos renova, Senhor Me ama Ele Me ama Ele Ele Me ama Ele me ama Ele me ama Ele Me ama Me ama Ele Me ama O Espírito Santo de Deus diz ao teu coração de Salaam Te ama Jesus Te ama Jesus Cristo Te ama Ele te ama Se você quiser fazer isso de olhos fechados Declare o teu amor também a esse Deus que te ama Com a tua vida, com a tua voz Com o teu coração Com a tua mente, diga a Ele o quanto você ama Senhor, é possível dizermos que te amamos Porque o Senhor nos amou primeiro O teu amor comprou a carne de nós Senhor, o que te mantém Preso a cruz do Calvário Não foram escravos, mas o amor Que o Senhor sente por nós O amor que o Senhor tem por nós Nós recebemos deste amor Nesta noite Nós queremos ser Confrontados por este amor Inundados deste amor Queremos ser cheios deste amor Senhor, realiza em nós Todos os teus projetos Para esta noite E nossas vidas neste lugar Tudo aquilo que é teu pensamento Que se torne realidade Em nossas vidas Nesta noite A maneira como o Senhor Desejou falar conosco A maneira como o Senhor Desejou tocar A cada coração Nesta noite Que aconteça Em nome de Jesus Porque a verdade é Que nós estamos aqui Por causa do teu toque Por causa da tua voz Senhor Porque não há voz Que possa transformar O nosso coração Como a tua voz pode Senhor Não há voz Que possa transformar A nossa tristeza Em alegria Como a tua voz Pode Senhor Não há voz Que possa transformar O nosso desespero Em esperança Como a tua voz Pode fazer Em nossas vidas Aleluia Senhor Continue agindo em nós Continue agindo Através de nós E apesar de quem A gente é Senhor Em nome de Jesus Nós oramos a ti Amém Senhor Amém Senhor Se você quiser se assentar Fique à vontade Nós continue adorando Em nome do Senhor Jesus A gente O calor Desse Lugar Eu Vem Dizer Te Preciso Me 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 Tu escutas e fazes cair as barrilhas És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor Ao sentir o teu toque Por tua vontade liberta-se no calor Eu venho me derramar Eu te preciso me derramar Eu venho me derramar Eu venho me derramar Eu venho para adorar-te Eu venho para apostar Eu vim para dizer que tu és És totalmente amado 100% Tu és soberano Apesar, Deus, tu te importas E esse amor Apesar, Deus, tu te importas Apesar, Deus, tu te importas Apesar, Deus, tu te importas Amém. Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me a amar a Ti Para o nome de Jesus Aleluia Como é bom sentir a presença do Senhor neste lugar Ele está aqui não apenas porque a gente pode sentir Mas porque a palavra garante Que onde estiverem dois ou três reunidos em nome Dele, ali Ele está Somos muito mais do que duas ou três pessoas aqui reunidas em nome do Senhor A palavra também diz que Ele habita em meio aos louvores do Seu povo Então se há louvor em nossas vidas e em nossos corações Deus está aqui E eu fico muito feliz Pelo privilégio, pelo presente que Deus nos concede Todos os dias de podermos compartilhar canções E compartilhar da vida que Dele mesmo nós temos recebido com as pessoas É um privilégio muito grande Não haveria um lugar melhor para estarmos se não aqui na casa do Senhor Diante do nosso Deus Na companhia de irmãos queridos e abençoados como vocês A gente está caminhando já há um bom tempo Eu tenho 36 anos de idade Parece? Parece mais, né? Tá bom, não precisa nem falar Um dia eu falei isso, pastor Não sei se era em Campo Grande Não sei que cidade que era Eu falei Tenho 36 anos, parece Aí uma menina gritou Parece bem mais E por um instante eu desejei que ela ficasse rouca Brincadeira, brincadeira Mas depois daquilo eu nunca mais brinquei com isso Mas são 36 anos de idade E aproximadamente uns 15 anos de caminhada para o exterior Onde a gente tem aprendido todo dia E a gente nunca sabe tudo E eu estou longe Parece que cada dia eu estou mais longe de aprender E de saber tudo Mas eu amo depender de Deus Porque Consciente de que eu não sei Eu decido depender de Deus todos os dias É interessante que às vezes a gente vai a alguns lugares As pessoas não entendem Porque a gente é meio barulhento Eu sei que a gente é Não precisa nem concordar, tá bom? Para a gente não ficar chateado aqui Mas a gente é um pouco barulhento mesmo Principalmente as primeiras canções A gente bate cabeça e tal A gente gosta disso Porque é a nossa forma de se expressar diante do Senhor Eu achei interessante que esse dia a gente foi Tocar num acampamento De adolescentes em Onde foi? E Suzano Foi agora, foi esses dias atrás E tinha um cara que nas primeiras músicas Ele dançou com a gente Ele era de street dance E ele dançava muito Eu fiquei com um pouco de inveja Começou a doer aqui no meu cotovelo Tanto que ele dançava bonito E eu fui prejudicado Porque quando eu era jovem Eu não podia dançar na igreja Então eu fui prejudicado Eu não desenvolvi a minha técnica de dança Mas o que eu achei lindo nele, pastor Carlos Foi que Na hora dessas canções mais tranquilas Ele não parava de dançar Não tinha ritmo na música Eu ficava olhando pra ele e ele estava assim E aquilo me tocou Porque é a maneira dele de se expressar diante de Deus E a gente precisa aprender isso A gente precisa aprender Que o nosso irmão não necessariamente é exatamente igual a gente Não tem o mesmo gosto às vezes Não tem as mesmas preferências musicais E às vezes a gente A gente acha Que porque a gente gosta de uma coisa Deus gosta daquilo que a gente gosta E só Então o escritor Se eu não me engano é o Brennan Manning Que ele fala assim Que Deus criou o homem A sua imagem e semelhança E o homem quis retribuir o favor Então a gente quer fazer de Deus A nossa imagem e semelhança Então aquilo que a gente gosta Deus gosta A gente começa a pensar assim E não é verdade O Deus que é multiforme Criou pessoas diferentes Que o adoram de maneira diferente Estou falando nisso porque às vezes a gente condiciona tanto a ação de Deus Que a gente Começa a limitar o que Deus pode fazer de outras maneiras inesperadas pra gente É como se a gente colocasse Deus numa caixa E a gente compreendesse toda a forma de Deus agir E se algo diferente desse quadrado que a gente colocou Deus acontecer Não foi Deus que fez E não é verdade isso Isso é tão interessante Que esses dias eu estava lendo o texto Se eu não me engano é João 20 Do 11 em diante Quando os discípulos vão ao túmulo de Jesus E Maria Madalena vai junto E chegam lá O que que acontece? Ele não está, né? E aí os discípulos voltam E Maria Madalena A Bíblia diz que Maria Madalena fica lá Olhando pro túmulo e chorando E de repente ela vê dois anjos lá dentro Um sentado Onde os pés de Jesus estariam Onde a cabeça estaria Dois anjos lá E aí os anjos perguntam pra ela Por que você está chorando? Aí ela fala Ah, porque Jesus tinha que estar aqui Ele não está E aí de repente ela olha pra trás E ela enxerga Um jardineiro Ela enxerga um jardineiro E ela chora pro jardineiro E o jardineiro pergunta O que ela acha que é o jardineiro Pergunta pra ela Por que você está chorando? Ela fala Você levou Jesus daqui? Tipo assim Me devolva Eu quero levar E ela não se dá conta De que aquele com quem ela está conversando É o próprio Cristo ressurreto Ser um jardineiro Era a impressão dela Era um engano Uma ilusão de ótica dela Mas enquanto ela chorava Olhando o lugar Onde Jesus deveria estar Jesus estava completamente vivo Falando com ela Num lugar onde ela não imaginaria Que ele estivesse O meu convite Nessa noite pra você É que você não limite mais Deus Nem a forma dele agir Talvez você esteja olhando Pra uma ação de Deus Talvez você tenha saído da sua casa Deus vai falar comigo hoje Na pregação Aí de repente chega aqui Esse monte de menino Maluco Tocando umas músicas barulhentas E vocês falam Cadê a hora que Deus vai falar? E olha Eu vou te dizer Talvez Deus já esteja falando Muito a muitas pessoas aqui E pode acontecer De você não ter ouvido Deus falar Porque você não estava atento E a gente é assim mesmo A gente vai pra casa Reclamando do culto Ah, nesse culto Deus não falou Quem disse? A mesma semente Que foi lançada No coração de alguns Germinou E no teu coração Bateu em pedras Mas o problema Não é a semente É o terreno Que a gente oferece É o nosso coração Que as vezes Está cheio de pedregulho Cheio de folhagens demais Coisas que impedem A ação de Deus E aí o outro sai Pra casa dizendo Esse foi o melhor culto Da minha vida Irmãos Que a nossa busca seja Ter em cada Novo culto O melhor culto Das nossas vidas Que esse seja O melhor culto Que você viveu até hoje Que eu vivi até hoje E o que de amanhã Seja melhor que o de hoje E o que depois de amanhã Seja melhor do que o de amanhã Porque é assim Que eu creio Que Deus quer Se relacionar com a gente Muito mais próximo Muito mais perto E as vezes Muito mais diferente Do que a gente imagina Que ele possa ajudar Eu canto uma canção Que diz, por exemplo Podes me usar, Senhor Como tu bem queres Essa canção Acho que é uma das Mais conhecidas Se a gente tem Algum sucesso na carreira Talvez seja essa canção Que as vezes Eu fico constrangido Quando alguém na rádio Fala qual é o teu maior sucesso Eu falo Não sei Eu não sei se a gente tem Algum sucesso Mas essa é uma das Que as pessoas mais conhecem E ela tem uma letra Que é um desafio pra mim Porque ela diz assim Senhor, podes me usar Como tu bem queres Não é mais como eu Desejaria ser usado É como o Senhor determinar E nisso a gente Tira Deus Dessa nossa caixinha De limitações humanas E a gente deixa Deus livre Pra agir em nós E pra fazer em nós Aquilo que Ele desejar fazer Eu não vou falar muito mais não Mas só vou dizer a você Algo que aconteceu comigo Eu já compartilhei Algumas igrejas disso Mas um dia eu tava dirigindo Em São Paulo Os meninos da banda Talvez já saibam Muito de cor Tava dirigindo em São Paulo Tava indo pro estúdio do Leandro E dirigindo sozinho No meu carro Eu olho pro lado esquerdo Tem um rapaz Com a perna enfaixada Apoiado na parede Pulando Com dificuldade E na hora que eu olhei Pra aquele rapaz A letra dessa canção Me veio à mente E o Espírito Santo de Deus Perguntava ao meu coração Você não canta Que eu posso te usar Como eu quiser Eu quero te usar De uma maneira diferente hoje Sem microfone Sem luzes Sem palco Sem som Sem pastores Te olhando Quero te usar De uma maneira diferente hoje Eu fiquei tentando Argumentar pra Deus Deus, deixa eu te explicar Um negócio pro Senhor É perigoso São Paulo Entendeu, Senhor? Então Dá carona aqui Ele ia estar com a camisa Do Corinthians, Senhor Ele tava mesmo Com a camisa do Corinthians Mas eu tentei Ficar falando com Deus Deus, isso não se faz Em São Paulo Isso não se pede E eu fiz um acordo Na verdade Eu tentei barganhar com Deus Eu fiz assim Eu vou dar uma volta No quarteirão E se esse rapaz Estiver aí ainda Eu vou dar uma carona pra ele Aí eu confesso a vocês, irmãos O meu pecado Eu fui bem devagar Talvez ele saia de lá Eu fiquei torcendo Orando a Deus E torcendo pra ele Ó, sai fora E eu dei a volta no quarteirão Quando eu cheguei Ele tava lá Praticamente no mesmo lugar Eu abri o vidro do carro Perguntei Se eu preciso de uma carona Só faltou ele fazer assim Ele entrou Ele veio até o carro Eu perguntei o que tinha acontecido Ele falou que ele se acidentou Na empresa Caiu de um dano Alguma coisa assim Foi levado ao hospital Mas ele tava sem grana Pra pegar um táxi Pra ir pra casa Então ele tava voltando Pra empresa Porque tava encerrando o expediente Alguém levaria ele pra casa Eu perguntei Você quer que eu te leve? Ele falou Não, aqui A empresa está pertinho Então você pode me deixar aqui Já vai estar me ajudando bastante Eu tive que confessar pra ele Eu falei Ó, eu não tô te dando essa carona Porque eu sou muito bonzinho Porque eu não queria te dar essa carona Mas foi porque Deus pediu isso pra mim E ele falou uma coisa que Me deixou impactado Ele falou assim Isso aí é raro hoje em dia E eu pensei comigo Que não é raro Deus nos pedir coisas como essas Raro é a gente ouvir a voz de Deus No meio do barulho que a gente vive Mais raro ainda é a gente decidir Ouvir essa voz que a gente conseguiu ouvir A gente decidir obedecer Essa voz que a gente conseguiu ouvir E aí eu fui até Irmãos, demorou tão pouco Não sei nem se foram Não sei nem se deu cinco minutos Pra eu chegar até onde ele precisava ir E eu disse pra ele Que Jesus tinha um plano na vida dele Que Jesus não amava Essa coisa que a gente Nós cristãos gostamos de dizer pra todo mundo Jesus tem um plano na sua vida Jesus te ama Dê um ceder pra ele Espero que ele goste E aí ele desceu do carro agradecido Ó, muito obrigado Eu disse Deus abençoe Ele desceu do carro Eu sei que ele Eu creio Ele foi abençoado naquela tarde Mas Eu fui muito mais abençoado Porque a certeza que eu trago No meu coração É de que um dia Eu me encontrar com Jesus Eu posso ouvir Jesus As seguintes palavras Eu precisei de carona E você abriu a porta Do teu carro pra eu entrar E aí eu vou dizer Quando é que eu fiz isso? O Senhor pediu carona pra mim Sim, você fez isso Quando você fez A um dos meus pequeninos Lembra do texto? Estive nu e me vestiste Tive fome e me deste de comer Quando é que eu fiz Quando é que eu faço Essas coisas Quando você faz A um dos meus pequeninos Nós viemos de São Paulo Pra compartilhar isso com você Pra que você não limite mais Deus Deus pode agir de uma maneira Diferente do que você imaginou Deus pode querer te usar De uma maneira diferente Do que você imaginou Mas que tudo seja Pra honra E pra glória Desse nosso Deus Que nós amamos e servimos Nós vamos encerrar Com essa canção Esse período E se você quiser Dizer isso pra Deus Diga mais Saiba que você Tá correndo um risco Quando você canta pra Ele Podes me usar Como tu bem queres Ele pode fazer algo Na tua vida Que você não imaginou Que pudesse acontecer A canção é assim Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar Senhor Como tu Eu abro o meu coração Louvar-te é bem mais Do que eu mereço Adorar-te é mais profundo Do que eu pensei Do que eu pensei Pensei Servir-te é tudo O que eu espero O que mais se quer É estar mais junto a Ti Senhor Derramar perante Ti Os meus anseios As minhas necessidades A minha oferta Nessa noite É minha vida Senhor E te mostrar Os meus maiores sonhos E dizer Ah Senhor Como eu dependo Para me curar Para me ensinar O caminho que devo Seguir Senhor Podes me usar Deus Como tu bem queres Eu abro o meu coração Use as nossas vidas Senhor Em todo tempo E em todo lugar Além das paredes Da igreja Use as nossas vidas Senhor Aleluia 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 bem queres abre o meu coração para me curar para me ensinar o caminho que devo seguir podes me usar meu Deus como tu bem queres eu abro o meu ele pode te curar ele pode te ensinar o caminho agradável aos olhos do pai ele pode, ele quer e se você também quiser ele vai te usar de acordo com a sua soberana vontade abra o teu coração Senhor, continue falando as nossas vidas essa noite em nome de Jesus glória a Deus você trouxe a sua bíblia querido Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 só um versículo o verso de número 6 Hebreus capítulo 11 verso 6 diz assim a palavra do Senhor sem fé é impossível agradar a Deus porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galartuador daqueles que o buscam o que é fé o que é fé esse texto de Hebreus capítulo 11 dá uma definição muito conhecida de fé você sabe bem o verso primeiro ele diz que a fé é a certeza de coisas que eu não vejo é o firme fundamento das coisas que eu aguardo que eu espero mas o que que é pra nós uma definição clara de fé afinal de contas fé é a maneira que eu e você agradamos ao Senhor isso é o que Deus espera de nós fé o que é fé eu quero te dar um conceito rápido rápido mas pra que você se lembre disso pro resto da sua vida fé é acreditar no que Deus acredita vamos dizer isso? vamos dizer? diga fé é acreditar no que Deus acredita eu gosto muito desse texto por algumas verdades que estão ligadas intrínsecas nesse texto primeiro a palavra do Senhor diz assim que é necessário que aquele que se aproxime de Deus e hoje pra nós aqui é um um tempo especialíssimo demais porque nós viemos aqui pra nos aproximarmos do Senhor sim ou não? sim ou não? nós estamos aqui entre irmãos a glória de Deus está nesse lugar o primeiro a chegar nesse lugar foi o próprio Senhor Jesus ele está aqui hoje a noite ele está aqui nós viemos aqui nos aproximar dele e há alguns requisitos pra isso primeiro aquele que se aproxima ou que quer se aproximar de Deus precisa crer que ele existe talvez pra nós essa ideia da existência de Deus seja um pouquinho vaga demais nós apenas achamos que acreditar em Deus é saber a sua existência ah existe um Deus existe um Deus está lá no céu de vez em quando ele vem aqui ele está conosco ele nos toca ele nos abençoa quando eu oro eu oro pra esse Deus existe esse Deus tem uma existência mas o que nós às vezes não entendemos é que a existência de Deus é muito maior do que apenas saber que ele está presente ou que ele existe acreditar em Deus significa saber que hoje a noite mesmo aqui nesse exato momento você que entrou aqui esse Deus é capaz de chamar a existência as coisas que não existem como se elas já existissem aqui hoje na sua vida talvez muitos de nós aqui estejamos chamando a existência a salvação dentro da nossa casa porque ela ainda não existe mas em Deus hoje nós que chegamos aqui com fé e nos aproximamos de Deus vamos sair daqui com uma certeza enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor rasgando o nosso coração diante do Senhor o Espírito de Deus está entrando dentro da nossa casa quebrando corações destruindo cadeias rompendo grilhões para trazer salvação e glória sobre a nossa vida e sobre a nossa casa isso é acreditar que Deus existe isso é fé acreditar que Deus existe o Baruch disse uma coisa impressionante aqui nós às vezes não entendemos que Deus se manifesta através das pessoas que tem necessidade eu estava compartilhando essa semana com alguns irmãos que todos os avivamentos todos sem exceção começaram com corações que se dispuseram a cuidar de gente necessitada gente doente gente que ninguém quer porque sentar perto de gente cheirosinha é gostoso não é não? não é bom? não é bom? dá uma cafungada no seu irmão vê se você está cheiroso olha aí é gostoso aleluia glória a Deus crente é uma coisa impressionante você pede para dar uma cafungada o marido já começa a dar beijinho só uma cafungadinha irmão só um negocinho só fica tranquilo aí sossegado é fácil a gente sentar perto de pessoa ou de pessoas que são entre aspas semelhantes a gente mas crer que Deus existe significa tocar pessoas das mais diversas possíveis e enquanto você estiver fazendo isso os céus vão se abrir sobre a sua cabeça e Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre você amém 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 isso é crer que Deus existe isso é fé terceira e última coisa acreditar que Deus existe significa de maneira alguma se ausentar das coisas que Deus ama diga isso para o seu irmão diga assim crer em Deus significa não se ausentar das coisas que Ele ama quero fazer uma pergunta para você o que Deus ama Deus ama prédio Deus ama prédio Deus ama sistema hãm o que Deus ama Deus ama pessoas Deus ama pessoas eu considero que a maior arma do diabo contra nós maior arma do diabo contra nós é a discórdia você não discorda de coisas você discorda de pessoas e as vezes nós por discordarmos de coisas tão pequenas tão insignificantes nós ouvimos aqui agora isso é boca do Senhor Deus nos criou na nossa individualidade nós somos indivíduos cada um de nós tem uma característica você é único meu irmão ei você é único você que as vezes tem uma baixa autoestima porque acha ou não está nos padrões da sociedade do mundo eu quero dizer uma coisa para você levante a sua cabeça porque Deus te fez único você é único por ser único você é precioso e nós as vezes estamos discordando de coisas que não fazem sentido não se afaste de pessoas pessoas são o maior bem que Deus tem Deus decidiu pastorear pessoas aliás há uma aposta muito interessante da parte de Deus alguém que pede crédito e a fé é a forma que Deus tem para nos pedir um crédito um crédito acredite acredite a fé é para isso mas uma pessoa que pede crédito só tem moral para pedir quando ele dá crédito antes de você acreditar em Deus Deus acreditou em você meu filho Deus acreditou em você todos os dias quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã sabe o que Deus está querendo dizer para você Ele bate na porta do seu quarto Ele acorda você para dizer ei filhão eu só vim aqui hoje para dizer eu continuo acreditando em você só isso ame as coisas que Deus ama viva no meio de gente que Deus ama o povo que Deus ama não está só dentro desta igreja ou em qualquer outra igreja nessa cidade mas o povo que Deus ama está em toda a face da terra João capítulo 3 versículo 16 ele pontua quem ele ama ele amou o mundo inteiro inteiro essa noite para nós é muito especial se você soubesse a alegria que eu estou no meu coração mas sabe por quê? porque eu creio pela fé eu vim para cá hoje me aproximei de Deus pela fé eu creio que nós vamos sair daqui para amar aquilo que Deus ama conquistar aquilo que Deus quer conquistar ele não quer conquistar posições ele não quer conquistar cargos ele não quer conquistar influências ele quer conquistar pessoas suas nós estamos aqui num exército lindo Itatiba que nos aguarde nós vamos conquistar para a glória de Deus amém? feche os seus olhos um pouquinho eu queria que você fizesse uma oração aí no seu coração você dissesse de uma forma muito simples eis-me aqui Senhor eu me aproximei do Senhor e você fez isso pela fé então isso significa que você é um homem e uma mulher de fé você se aproximou do Senhor mas eu queria que você rasgasse o seu coração e dissesse eis-me aqui Senhor eis-me aqui para amar o que o Senhor ama como nós cantamos aqui para me usar como tu bem queres eis-me aqui Senhor eis-me aqui obrigado Senhor pela tua presença não existe nada melhor e maior do que a tua presença como é bom Senhor junto com os meus irmãos hoje à noite proclamar em alto e bom som que nós somos filhos de Deus nós não somos mais órfãos abandonados isso é muito bom mas também Senhor essa filiação me lembra que ainda existem muitos órfãos e abandonados que carecem do teu amor carecem da tua presença mas Deus mais uma vez pode nos usar como tu bem queres eis-nos aqui Senhor para a glória do teu nome te louvamos e te agradecemos Cristo Jesus amém e amém oh Deus te louvo pelo teu amor tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti oh Deus te louvo pelo teu amor tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti quanto amor quanto amor ele tem por mim quanta dor quanta dor sofreu por mim por amor a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor sou tão precioso para Deus ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim oh Deus oh Deus te louvo pelo teu amor e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti oh Deus te louvo pelo teu amor oh Deus te louvo tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti e agora eu quero viver Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador por ver Uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Os vírus cresceram Nos cantam Mas o Senhor nosso bem Nos tem alimentado Para nossa alegria Então com alegria caixa ao Senhor Para Para nossa alegria Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Ele vê Porque ele se importa com a gente Uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Os vírus cresceram Nos cantam Se o Senhor nosso bem Nos tem alimentado Para nossa alegria Faz o mais alto que você puder agora, vai Para nossa alegria Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was When Jesus was When Jesus was Só uma perguntinha aqui Quem manja de inglês Quem manja de inglês Levanta a mão Não precisa ter vergonha Que você estudou pra isso Eu bless you Eu bless you Olha, mais aqui Ok Quem mais ou menos Quem não manja nada Os caras de pau São os mais animados Quem não manja nada Eu também não Tá bom Eu só aprendi mais ou menos Essa questão Desculpa aí a minha pronúncia É que o meu inglês Não é dos Estados Unidos Nem da Inglaterra É de algum outro lugar Mas happy day Todo mundo sabe o que significa Happy day é Happy day é dia feliz Hoje é um happy day Esse é o dia que o Senhor Fez pra que nós Nos alegrássemos dele Amém, queridos? Então é o seguinte Você não pode cantar Com essa cara de dúvida O que eu tô cantando O que eu tô dizendo Canta com convicção Nem que você não saiba Tá bom? Pela fé, pelo menos Mas a canção Basicamente diz O dia feliz Em que Jesus Me lavou E os meus pecados Levou Tá bom? Ele fez por nós Aquilo que nem nós Poderíamos fazer por nós mesmos Então Sejamos gratos E cantemos com alegria Assim, ó Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Oh, 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 oh. Come on! Oh, happy day. Oh, happy day Oh, oh, oh When Jesus was When Jesus was When Jesus was When Jesus was He washed my sins away Happy day E a segunda parte, vamos lá no Information He taught me How To walk Fight and play Fight and play Oh, oh, oh And live Rejoicing Rejoicing Every 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 Cada dia Every Oh Oh, happy day Oh, Alexandre, faz tempo que eu não ouço você somar, tô com saudade, meu amigo Oh 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 Eu queria saber fazer essas coisas Pra terminar então Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Everybody put your hands together And let's praise the Lord Hallelujah Oh, yeah Cérebro, Senhor Aleluia Vamos combinar Eu faço e você repete Vamos assim Aleluia 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 Yeah, 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 yeah Deus abençoe você, muito obrigado pelo carinho Pastor, eu não gosto de fazer isso, a cruz é agradável anunciar CD e tal, então nem vou dizer que meu CD tá ali fora Tem CD, tem DVD, tem o CD do Lito Atalaia Tá bom? Já aprendemos que rap não é pra presidiária, é pra todo mundo, né? Você pode levar pra sua casa, pra sua família, seus filhos gostam, teu vizinho gosta, tá bom? Falar o CD do Lito A gente tem um combo de DVD, que são três DVDs numa embalagem só, o que barateou bastante, pra que todo mundo tenha acesso e consiga levar pra casa, tá bom? Se você, por engano, baixou enganado as nossas músicas na internet e achou que tava tudo certo Hoje você pode legalizar sua cópia lá também Que Deus abençoe a sua vida Vocês são muito especiais Posso levar uma foto de vocês, pastor? Mas se eu tenho que sair na foto comigo, pastor, faz favor Aí se você não me segue no Facebook, no Twitter, segue lá, porque eu já pedi pra todos os meus parentes Agora não tem mais, tem que ser você mesmo, tá bom? Então pra sair na foto tem que fazer cara bonita, tá bom, gente? Ajuda aí Vem aqui, pastor Vem aqui, pastor Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Nós temos Nós temos um sósia do Baruch aqui Vem cá, Marquinhos, vem cá Olha lá Bem mais bonita, gente Que é isso, cara novo, assim, bem mais bonita Aê Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Gente, como é bom Como é bom Como é bom Foi abençoado, faz barulho aí, meu irmão Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha, hoje eu me sinto Mais rico Mais rico Porque quem encontra um amigo, encontra uma riqueza Quem encontra um servo de Deus, é mais ainda Que benção Que benção Que Deus abençoe a sua vida Ricamente Meninos, ó Vocês são do céu, viu Vocês são gente boa Cola mesmo aqui Cola aqui Que é benção Viu? Glória a Deus Estenda a sua mão pra cá Nós vamos abençoar a vida do Baruch Sua casa Ministério Os irmãos da banda Vamos clamar ao Senhor Pai Muito obrigado Senhor Jesus Porque o Senhor Porque o Senhor Ainda conservou gente Que não se dobrou a baal O Senhor O Senhor tem conservado pessoas Fieis ao Senhor E aqui estão os Teus filhos Hoje Aqui a noite Deus Servos do Senhor Que vieram Pra ministrar Ao Teu coração Mas também Senhor Pra falar ao nosso coração As verdades do Teu Reino Eu quero pedir que o Senhor Abençoe a vida deles O ministério A casa E tudo aquilo que eles Colocarem as mãos Que o Senhor Faça prosperar Pra glória Do Teu nome Muito obrigado Por esta noite Que as bênçãos Do Senhor Nunca se afastem Da vida Dos Teus servos Assim nós oramos E os abençoamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Pra glória de Deus Obrigado por esta noite E despede-nos Na Tua paz Pra glória de Deus Amém E amém Tem uma cantina gostosa Te esperando ali Pra um tempo de comunhão Que Deus te abençoe Vamos lá Entra na minha casa Entra na minha vida É essa? Eu te bendirei? Eu te bendirei? É essa? Só tem dois E agora? Faz aí rapidinho Qual que é o trecho? Eu vou fazer um trechinho Nessa aí então também Agora eu entendi Eu não sei essa parte da letra Me ajuda aí pelo amor de Deus Eu te bendirei? Eu te bendirei? Eu te bendirei? Eu te bendirei? Pelas bênçãos recebidas Te dou louvor Quando as trevas me cercam Cantar eu vou Eu te bendirei? 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 Oh Senhor Teu glorioso nome Bendirei? Eu te bendirei? Em ti confiar Miltinho, você canta? Ele canta? É Miltinho? Eu te bendirei? Eu te bendirei? Eu te bendirei? Oh soberano Deus Em ti confiarei? Tu és o meu Senhor, teu nome Eu sei que vocês são educados, mas agora pode liberar E sair do chão, todo mundo, bora, bora Eu te vendirei, eu te vendirei Teu glorioso nome vendirei, eu te vendirei Teu glorioso nome vendirei Como é bom! Um, dois, três, um! Só o Senhor daria sua vida pra me salvar Nenhum outro Deus morreria em meu lugar Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus Herdeiro de Deus Como é bom te louvar, como é bom te adorar E dizer que é Senhor sobre toda a terra Como é bom te louvar, como é bom te adorar E dizer que é Senhor sobre toda a terra Toda a terra te louva, Senhor Por teus feitos e teu grande amor Pois grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Todo mundo, tá bom, gente? Todo mundo Como é bom te louvar E sai do chão cantar Consegue alcançar a pessoa que tá do lado aí? Dá um abraço nela, dá um abraço aí Coloca o ombro, faz uma... Junta todo mundo aí Assim abraçaram todo mundo Um no outro, um no outro, um no outro Cadê? Tá abraçando? Isso, abraça aí Canta com ele assim, ó A letra é fácil, todo mundo dá pra decorar É assim a letra, ó Segurou bem firme nele, segurou bem firme nela Arranca ele do chão com você, então, agora! Na-na-na-na-na-na É isso, ó Como é bom te louvar Como é bom te adorar Deus abençoe você! Glória a Deus, gente, não esquece de passar ali Levar um material abençoado pra sua casa Em nome de Jesus Participe da nossa cantina Tempo de bênção Deus abençoe Amém? Amém! 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 Amém.